Portanto, eu não tinha sido, mas pessoas que eu acho, como o Martin Luther King, que ainda no outro dia estava a ver um documentário sobre ele, que marcaram a nossa história e eu fico fascinado com essas pessoas, a forma como as causas pelas quais lutaram e a forma como conseguiram fazer avançar essa luta, usando coisas que pessoas que já estavam naquela época não sabiam usar. Por exemplo, o Martin Luther King soube usar os mídia naquela fase dos Estados Unidos, em que era a ascensão da televisão, e soube usar os mídia para apoiar a causa dele. Então ele ia fazer todos os speeches e levava toda a malta os... O facto de estar a viver em Paris, que perca o vocabulário em português. Mas fala assim como as vacances. Basicamente, ele foi a cidades onde havia redes de televisão e era aí que fazia os speeches de propósito, porque sabia que ia haver televisão, ia haver a malta que não gostava dos negros naquela época, e sabia que ia haver conflitos, então ia ser filmado e ia vitimizar o povo negro. e sabia que ia usar isso ao favor dele para poder ajudar a causa. E é uma das pessoas... E eu adoro esse lado de inteligência para poderes apoiar a tua causa, que achas que é uma causa nova. E de facto, as mídias tornaram-se uma arma potentíssima. E... E... E...